A partir de agora, você vai curtir 10 minutinhos de tá pegando o MEC Vem por cima, vem por cima, senta, senta Tá ligado no MEC 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 Picanos picanos piruzi Sente aqui senta aqui senta aqui senta no coro do Vukmar Sente aqui senta aqui senta aqui senta no coro do Vukmar Sente aqui senta aqui senta aqui senta no coro do Vukmar Sente aqui senta aqui senta aqui senta no coro do Vukmar Tabiga no MAC Pois é a música assunou sua viramica E ela vira a máquina Statiga no MAC Vem pra ficar Tabiga no MAC Tardiga no Mec Tardiga no Mec Qual your intention is able to get the fight, you will have a launch of the cellar Tardiga no Mec Tardiga no Mec Delicata no Mec A tropa, a tropa, a goleção na virgindade Piririri, covarde Piririri, covarde A tropa, a tropa, a goleção na virgindade Tu é virgem, vem se divertir Vai pegar o carmaço pro bondão do doyoti Vai pegar o carmaço pro bondão do doyoti Vai pegar o carmaço pro bondão do doyoti Vem jogando a chota que aqui tu fica forte Vem jogando a chota que aqui tu fica forte E aí mulher, você tá chato de tensão Se tu der pro jim de fé, vai ter que dar pro sapão É o pique do muíta e nós comem sua bunda Se tu der pro rc, tem que dar pro jim de puta Vai, tu é virgem, vem se divertir Vai pegar o carmaço pro bondão do doyoti Tu é virgem, vem se divertir Vai pegar o carmaço pro bondão do do doyoti Tartiga do Mec E cê tá vindo aí 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 Tartiga do Mec Ela fica de quatro e eu fico maluca Eu fico maluco, ela fica de quatro E eu fico maluco, ela fica de quatro E eu fico maluco, ela fica de quatro E eu fico maluco, fico maluco O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do mal Me fale, por favor, vem relaxa e mexica Se concentra na pica Vai relaxar na pica Vem me muda na pica Vai de novo na pica Se concentra na pica Vai relaxar na pica Vem me muda na pica Vai de novo na pica Vem me muda 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 na pica Tá de quatro novinha, jogando bumbum Em ferro com um factorso O combate é vindo de barra Pai, pera, pera Pai, pera, pera Pai, pera Pai, pera Vai tá na mohi Vai amor Vai amor Vai tá na mohi Vai amor Vai amor Vai tá na mohi Vai to chatos, por hora Vai to chatos por hora Mata de fata, mata de fata, mata de filho da puta Oi novinha, novinha, que tá que eu vou gozar Oi novinha, novinha, que tá que eu vou gozar Tá de gana, que tá que eu vou gozar Tá de gana, que tá que eu vou gozar Tá de gana, que tá que eu vou gozar Enfogar com a mão O DJ me disse que é a sensação A faginha com o biquinho Enfogar com a mão Tá ligado no Mac, vai Ela na gaspai No movimento venético Porque eu não me entendi Ela na gaspai No movimento venético Fazer uma sucção J-J-J-D-D-Tessão Tô olhando pro bar Ui mama olhando pro bar A faginha com o cacete abaixo e vai Tá gostoso tá demais A faginha com o cacete abaixo e vai A faginha com o cacete abaixo e vai A faginha com o cacete abaixo e vai Ui mama olhando pro bar Conexão do Ita